Bopo, brabo, brabo tem nome Tu tá ligado quem é, né? Romulo, romulo chavoso E o gigante? Acogô! Acogô! Hoje, hoje ela tá solteira Tá perdendo a linha Fala, fala, só na bunda, no bonde dessa amiguinha Esqueci, vou ver comigo Sabe que eu sou cachorro e gosto Quando você gosta, tu gemendo é mais gostoso Quando, quando, quando você gosta Tu gemendo é mais gostoso Aí o gemendo é assim, ó É que, é que, é que hoje eu tô solteira A vida de bailão tá aí É que hoje eu tô solteira A vida de bailão tá aí Soca tudo em mim Bota tudo em mim Soca tudo em mim Soca tudo em mim Aí, 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 aí Bota, bota, bota Bota, bota, bota Ai, ai Soca, soca, soca Ai, ai Bota, bota, bota Soca, 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 soca Tudo em mim Vai, bota, bota Solta, bota, bota Solta, bota, bota Bota, bota É sucesso Bota, bota Bota, bota Bota, bota Hoje, hoje ela tá solteira Tá perdendo a linha Fala, fala, só na bunda, no bonde dessa amiguinha Esqueci, vou ver comigo Sabe que eu sou cachorro e gosto Quando você gosta, tu gemendo é mais gostoso Quando, quando, quando você gosta Tu gemendo é mais gostoso Aí o gemendo é assim, ó É que hoje eu tô solteira A vida de bailão tá aí É que hoje eu tô solteira A vida de bailão tá aí Soca tudo em mim Bota tudo em mim Soca, 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 soca Soca, soca, soca Soca tudo em mim Soca, soca, soca Soca tudo em mim Bota, bota, soca, soca, soca Soca tudo em mim Eita Vai, Romulo Chavoza Solta a mão, mas eu quero dançar Bota, bota Bota, bota Bota, bota Vai, Romulo Chavoza Obrigado.